Maria Lúcia Amari, deputada estadual em seu quarto mandato, é vice-presidente da Assembleia Legislativa e por várias vezes assumiu a presidência interinamente, honra aos votos que recebeu de seus eleitores em Sorocaba e região. Seu trabalho é pautado pela ética e seriedade, com coerência entre discurso e ação. Sempre reivindicando e conquistando obras e equipamentos importantes para Sorocaba e região, como o novo hospital estadual, a unidade da rede de reabilitação Lucimontoro, o AME, Ambulatório Médico de Especialidades, o Poupa Tempo, reformas de escolas estaduais, emendas parlamentares e a duplicação e melhorias de rodovias na região, que integram e proporcionam desenvolvimento das cidades. Neste período eleitoral, algumas pessoas mal intencionadas fazem calúnias e difamações, como ocorreu recentemente com a votação favorável da PEC nº 5. É importante esclarecer que esta PEC corrige uma injustiça que ocorre há anos com algumas categorias do funcionalismo público, que não tinham o teto salarial ajustado, como ocorreu nos demais estados do país. A deputada Maria Lúcia Amari reafirma que jamais votaria a favor de qualquer projeto que aumentasse o salário de deputados e assessores. E é com essa transparência que a deputada Maria Lúcia Amari representa o nosso estado e os interesses da população. Legenda Adriana Zanotto